Esse aqui é um barco de cruzeiro. No Guai, a gente pegou um barco pra ir pra... Pra ver essa parte. A gente já se presta, né? Eu sempre... As vezes tem tudo, parece que tem tudo, não tem nada, né? Lindo, né mãe? Os prédios, as palmeiras, os barcos. Um barquinho, colorido. Esse aqui é Miami Beach. Esse é um judeu. É. Miami Beach. Que mão te haverá corrido, que vento te arrebatar. Terás, o mar perfilado. Algum túmulo ali, ali naquela enseada de Belém. Um lugar merguloso. Aí, vinha aqui nas águas, fez barcos. Em cima das águas, aquelas águas revolucas, né? Oh, meu Deus do céu. Eu acho engraçado com esse calor aqui, né? É, tem que ser inteligente, né? Sim. Pastor no Brasil, e hoje sem ar-condicionado, com terno e gravatas. Pois sim, não precisa, né? Não precisa, né? Não dá? Não dá o carro, ganho daquela que a gente come. É o seu cheiro, amor É legal, é legal. É legal, é legal. Mas é a outra volta que eu tenho aqui. É legal, é legal, é legal. É legal, é legal, é legal. É legal, é legal. É legal, é legal, é legal. Engraçado, parece que o mar tá pro lado de lá agora, tipo, o praço que a gente cai A noite fica mais curta, sabe? É isso, é isso Às duas da manhã De quem que é isso? De quem que é isso? Aqui é o doelho de lá na frente A noite fica mais curta, sabe? A noite fica mais curta, sabe? Tchau! 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 Tchau!